E aí meu grande povo do Brasil, aqui quem fala é o Pio, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game. É sucesso galera, é o seguinte, nós estamos aqui de volta para a série Jurassic World The Game, vamos continuar a nossa saga dos híbridos, vamos continuar as nossas campanhas, as nossas missões e os nossos torneios e batalhas, beleza? No último vídeo, pra quem não viu, eu expliquei lá, pra vocês votarem aqui no Gorgossauro, exatamente, pra poder ter o próximo torneio dele, que eu quero muito ter ele. No vídeo de hoje nós vamos estar aqui, estar liberando 3 novos eventos, como eu não sou mais VIP, esse aqui deixa de lado, então vamos ter aqui o Seijo Azarão e o que se esconde no Submerso, que é um Helicóprium, nós já temos o Helicóprium, então de boa. Vou fazer o Seijo Azarão, porque ele vai acabar em menos de 19 horas, aproximadamente, mas antes eu vou aqui nos eventos rapidões, rapidão, colete 5 mil milhões de moedas de dinossauros, 5 mil milhões de moedas de dinossauros. Então, pra, às vezes, essa torre de moedas, ela buga, então eu vou ter que clicar um por um aqui e fazer um teste, ó, deixei alguns aqui, em volta, deixei 2, vai. Agora eu vou lá no evento, tô com 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, beleza? 2, 2, 2, 4, vou clicar e agora eu tenho que tá com 2, 3, 2, 3, né? É, eu acho que funciona mesmo. Então aqui, como não tem a torre, eu vou clicar, certo? É só de dinossauro, tá, galera? Então, de qualquer espécie, é tudo uma multi aqui, que eu acho que eu já cliquei. Não, não, eu já cliquei sim. Beleza, aqui nos Aquáticos que me dá bastante, ó, me dá 400 mil, isso é bom. Beleza, agora eu vou dar uma olhada como que tá. 3 milhões, rapaz, olha aí, vai acabar, vai acabar rapidão isso aqui. Vou clicar na outra torre, tem mais uma aqui e, beleza, ó, o Patossauro, Alossauro, tem uns aqui pra trás. Agora tem os Híbridos, não posso esquecer deles, que não dão muita grana. 6 mil, 47 mil e 47 mil também. Ih, tá pouco, tá pouco. Vamos fazer mais já, já, viu? Beleza, coletando tudo, tudo, tudo. De noite eu acho que eu consigo terminar essa missão, vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Tá, tô clicando aqui rapidamente, rápido. Beleza, vai, tá bom, tá bom. E agora eu vou lá na missão, é 3 milhões e 800 mil aproximadamente, então foi muito, muito bom. Ó, tem mais um aqui, eu esqueci. E, de boa, deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Ahn, não, aqui é só coisa de boa. E agora está com 3, 8, 2, 2. Então, lembrando a vocês que de noite eu já faço essa missão e já upamos aí. Não upamos, mas chegamos próximo ao level 57. Vamos lá então fazer a batalha. Ah, não! Eu acho que eu não vou fazer a batalha hoje não, galera. Eu tenho meus Dimétrogons aqui. Eu deixei o Reinossauro, que a gente acabou abrindo 3 pacotes ouro puro. Não sei se vocês deram uma olhada lá no canal, nos últimos vídeos, mas foi muito, muito ruim. Abrimos 3 aquáticos. Então eu vou coletar os meus Dimétrogons no vídeo de hoje. Vou aproveitar, né, já que eu estou um pouco parado aí nas atualizações dos meus dinossauros, estão bem fraquinhos. Vamos dar uma atualizada neles aí, ó. Porque eu já consigo colocar ele no 40, tá vendo? E aí, com ele e o Ostraplica-Sauro, eu faço um Blaster dos dinossauros. Eu vou fazer um Blaster mais forte que o nosso Colossauro. Depois dele, eu acho que é só o Indominus Rex e o Gorgosuco. Ou, se não me engano, ele é mais forte que o Indominus Rex. Eu tenho que dar uma olhada nisso aí, porque eu não consigo decorar muito bem as estatísticas, os status de cada dinossauro. Mas, de boa, eu estou com 2 milhões, eu acabei já coletando a comida. Mas, é óbvio que eu não vou conseguir colocar ele no 40 hoje, tá, galera? Porque, olha isso, para o level 30 eu vou precisar de 30 mil. Agora, imagina o level 40. Ele é mais que o Tiranossauro Rex, que foi 100 mil do level 38 para o 39, cara. Então, vai ser absurdamente difícil. Mas, beleza, aqui no level 20 pelo menos a gente consegue colocar. Olha o Dimethon, tá bonito, tá? Olha o cara dele, é muito top esse dinossauro. Beleza, eu só estou com medo de uma coisa, gente. Se você estiver vendo o vídeo agora, por favor, me ajude. Vai ter missão que vai pedir para fazer híbrido? Porque, se não, eu já estou adiantando tudo aqui. E pode ser que eu vou me enterrar. Eu estou com bastante DNA, galera, porque eu não gasto DNA. Porque eu quero gastar com os meus híbridos, meus blasters aqui, né? Mas, então, por isso que eu não estou gastando muito. Ó, level 30 eu acho que dá para colocar, hein? Ou não. Vamos dar uma pausa aqui. Vou alimentar mais um. Eu não sei. Eu não sei vocês, não sei eu, mas eu quero muito, muito colocar esse carinha no level 40, gente. O nosso Sushomimo já está no 40. Nosso Ostrapikassauro já está no 40. O nosso Micropossauro já está no 40. O que que falta? O Dimethon, minha gente. Junto com o Pryonossus, se eu não me engano. Eu tenho que dar uma olhada lá. Eu acho que faz o Pryotrodonte. Cara, eu estou confundindo aqui. Eu acho que o Ostrapikassauro não tem nada a ver com o que eu estou falando. Ó, vou colocar aqui fundir. Ele faz o... Ah, é ele. É ele, cara. Mas o Dimethon também faz outro. Qual... Deixa eu ver o Sushomimo que faz com ele, né? Sushomimo. E não. Cara, quem que é mesmo? Ai, caramba. Eu sei que eu... Nossa, eu tenho até Aluminócelos aqui para fazer. Quem que faz? Cara, eu estou com muito híbrido para fazer, galera. Muito, muito mesmo. Eu vou dar uma adiantada já nessa série, hein? Tá, vamos colocar os dois no 20 para colocar no 30. E aí, no 30, a gente coloca no 40. Mas é óbvio, né? Não vou ter comida o suficiente. Vamos lá. Estou clicando bastante bem, rapidamente, rápido. Vamos narrando aqui. Estou mais louco que Galvão Bueno narrando partida de League of Legends. Beleza. Vou dar uma aceleradinha aqui, gastando meu DNA. 1, 2, 1. Estou com saudade daqueles eventos de DNA, hein, galera? Que me dava 2 mil, 3 mil. Agora está bem difícil de pegar DNA, hein? E ainda mais que eu não sou mais VIP, eu não tenho mais a fábrica de DNA. Que me dava mais de... Quanto que era por dia? Era 2 mil, né? A cada 12 horas? Não lembro, mas era uma quantidade bem boa. Beleza, falhou de novo. Agora não vai falhar, eu tenho certeza. Boa, garoto. Beleza, level 21. E o outro está no level 29. Eu estou com bastante money aqui. Eu vou ver se eu consigo gastar uns 500, pelo menos. Deixa eu coletar aqui, rapidão. Estou com tanto dinossauro parado lá, gente, que eu não estou nem com paciência de pôr eles para incubar. Beleza, já peguei um pouquinho mais de XP. Agora, para colocar, não leva o 30. Vai toda comida. Tem que ser uns 3 milhões. Olha lá. Ah, eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que dá. Beleza, agora o outro eu acho que não. Deu! Caraca, gente, conseguimos. Nossa, de primeira ainda. Olha que sorte, eu estou com muita sorte no jogo, hein. Beleza, só que agora eu preciso de uns 3 ou 4 milhões de comida para eu colocar esse danado no level 40. 85 mil, galera. Mas olha que coisa mais linda que está esse dinossauro. Cara, olha que lindo que é o Dimetro. Nossa, eu estou abismado aqui. Eu vou lá no mercado, rapidão. Vamos em híbridos lendários, né. Hum, Rajastega com quem mesmo? É o Rajasauro e o? Etinostega. Pode crer, Rajasauro e Etinostega. Acho que nós temos, né. Tá, eu vou dar uma olhada lá depois. Tem aqui o nosso Blaster. Que é o Prionossus com Dimetron. Então, eu confundi. Aquele outro é Micropossauro, né. E aqui é o Prionossus. O nosso está no nível 20. Então, a gente também vai ter que colocar ele no 40. Que eu, na verdade, nem sei onde ele está. Aqui. Prionossus. Poxa, poxa vida. Mas o nosso Micropossauro, pelo menos, vai dar para fazer um Blaster aí também. Que é o Ostapossauro. É assim o nome dele? Deixa eu ver. Ai, rapidão, galera. Que esses híbridos estão me deixando loucos, cara. Loucos, loucos, loucos. Aqui está ele. Ostapossauro. Acertei. E aqui está o Priotrodonte. Que também é muito forte. E aqui está o Gorgossauro. Que se vocês me ajudarem a votar lá no Gorgossauro, na página, ao invés de Mamute, nós estaremos num lucro absurdo. Tem aqui outro dino bem legal. Nandagossauro. É, galera. Eu estou com muito híbrido para fazer. Eu acho que metade desses aqui eu já posso fazer. Eu sei que esse aqui eu já posso fazer. Não, esse aqui não? Espera aí. Qual que é? Ah, é outro cabeção, eu acho. É o Giganocephalo, né. Aqui, ó. Esse aqui já dá para fazer. 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 Indomysrex dá para fazer também. Olha quantos nós temos. Olha, mais um dá para fazer. Outro dá para fazer. Esse não, porque eu tenho que pôr o Stegossauro. E esse também dá para fazer. Ou seja, uns 70% dos híbridos a gente já pode fazer. O que só falta são os mais Blasters, né. E esses últimos aqui que nós não temos os dinossauros limitados. Beleza, meu povo que só come ovo. De boa na lagoa. Vou pegar um pouquinho mais de comida. O vídeo aí está um pouco curto ainda, mas vamos dar uma enrolada aqui. Vamos dar uma olhada aqui e ver nas trocas se tem alguma coisa boa. Comida. Puts, muito ruim. Dinheiro. Puts. Ah, isso aqui eu acho que valeria a pena, hein. Carta. 9 mil moedas. 9 milhões por DNA? Nem a pau. É muita moeda. Dinheiro por 6 cartas. E, nossa, 10 milhões por 2 mil. Nem a pau, minha gente. Mas a gente pode adquirir DNA vendendo. Vendendo nossos dinos, né. E como aqui eu estou com muito dinossauro. Olha, 10, 12, 7, 8, 7. Vamos ver se tem algum lendário. A gente já deixa incubando. Ah, vamos dar uma adiantada então. Na série. E comprar um micropossauro. Seria uma boa ideia, né. Olha lá, vamos lá então. Micropossauro. Vamos comprar ele. Não, prionossus. Opa, nós temos um já. Olha que maravilha. Nós já temos um prionossus, meus de mim, minha gente. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que dar uma olhada antes. É, esse daqui já vai estar no 30. Então, eu preciso de mais 4 prionossus. Mais 3 mil. Ativar. É, galera. Vocês acham que é fácil a vida de fazer híbrido, né? Nada fácil, não. Mais um prionossus. Volta para incubar. E vou ter que comprar mais um. Por quê? Olha só. Vamos calcular. Eu já estou fazendo 1. Vai ficar 2 no 20. 20 com 20, 30. Mais 4. Então, eu preciso de mais 2. Como eu não vou ter espaço, a gente vai gastar mais um pouquinho aqui. E vamos comprar mais um prionossus. E chega de gastar. Chega, né, galera? Chega, chega, chega. E eu acho que agora está bem top aqui a nossa série. Valeu? Então, no próximo vídeo, não perca. Eu vou fazer aqui agora o Seja Azarão, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Porque, lembrando, eu sou seu grande amigo Piu. E essa é a série de Jurássico de Gamer. Puuu. 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 Puuu.